1, Teltuneles, a ABB, 2, Gabriel Medeiros do SESI, na 3, Gabriel Gonzaga, a ABB, na 4, Pedro Sansone, Pinheiros, 5, Daniel Bordin, Apanitu, 6, Fábio Capossi, N1, Mora Lacerda, 7, Natan Silva do Pinheiros, na 8, Lucas Pelegrini, Natação Americana, está em 23, 16, fechando para 12, 11, a liderança já de Pedro Sansone. Vai chegando aí para a vitória, na raia 4, Pedro Sansone, do Pinheiros. Pega na segunda posição, raia 5, Daniel Bordin, da Pane, Semi e Tu, 51, 18, terceiro lugar, na raia 3, o Fábio Capossi, da N1, Mora Lacerda, 51, 54.